Olá Bruno, boa tarde, boa tarde ao pessoal de casa. Hoje completa 19 dias que os moradores aqui do bairro Cidade Jardim ocuparam esta área aqui que nós estamos. E ao meu lado está o Fabiano, que é um dos organizadores do líder do movimento social Cidade Jardim. Ele vai falar pra gente agora sobre o que aconteceu ao longo desses 19 dias. Oi, Fabiano, boa tarde. O que aconteceu nesse tempo? O tempo passou e o que mudou nesse prazo? Olha, mudou o ânimo, né? Cada dia que passa as pessoas estão mais esperançosas a permanecer aqui, a construir suas casas aqui, saírem do aluguel e ter uma vida mais digna, uma vida com mais conforto para os seus filhos. E é isso, né? Estamos esperançosos e aguardando só o dia de pôr o primeiro tijolo aqui dentro. Cerca de 700 famílias estavam ocupando essa área aqui. Esse número, 700 pessoas, esse número já diminuiu ao longo dos dias? Não, não diminuiu. Inclusive, assim, cada dia chega mais pessoas contando suas histórias de vida, o que está passando, o sofrimento lá fora, as suas dificuldades e pedindo um pedaço de terra aqui. Só que, infelizmente, nós não somos donos de nada e não tem como atender todo mundo. Então, infelizmente, a gente deixa muitas pessoas que poderiam estar se assentando aqui por falta de mais lotes. Aí a gente fala não, né? Mas o número continua a mesma coisa. Em relação ao pedido de reintegração de posse, a advogada do loteamento procurou vocês? Ou a polícia militar, ou até mesmo a prefeitura municipal? Olha, até o dia de hoje, não. Nem advogada, nem... Não tivemos nenhuma informação, né, da promotoria ou do fórum, né, a respeito de se vai cumprir essa reintegração amanhã ou depois. Não existe uma data concreta a respeito disso. A advogada também não nos procurou para uma negociação. Estamos aguardando. Quem sabe, né, se ela ou marca uma reunião aí com o prefeito, a gente entra num acordo aí, né, e dá uma esperança maior para essas famílias que aqui estão. Bem, Serral, gostaria de saber de você. Se a polícia militar entrar em contato com vocês para algum tipo de negociação, para tentar que vocês desocupem a área pacificamente, vai ser atendido? Olha, a gente está, assim, esperando essa... Eles falam que vai vir hoje, falaram que hoje estariam aqui, e a gente não pode também forçar eles a virem. Quanto menos ele deixar a gente quieto aqui, a gente vai ficando. Mas se tiver que sair, vai sair todo mundo de cabeça erguida, né, com aquele intuito, né, que tentamos ter algo a mais na vida. Mas eu acredito que isso não deve acontecer, porque existe muita controvérsia em documentações, né, a gente já está entrando com... Hoje existe um advogado, né, pode-se dizer que existe um, porque antes não existia, né, foi informações erradas que deram para vocês na imprensa, que a gente tinha um advogado, né, o doutor Michel, em momento algum houve conversas, né, orientações, mas em momento algum ele pegou o caso da população aqui, muito pelo contrário, porque ele também é um advogado muito caro. E ninguém aqui tem condições de pagar um advogado caro desse, nem advogado nenhum. A gente está procurando um advogado que abrace a causa, né, que é uma causa social, e nos defenda, mas sem custo, né. Então, é isso. Muito obrigada pelas informações. Bruno, e nós vamos continuar acompanhando o caso aqui, essa história do assentamento dos moradores no bairro Cidade Jardim. Eu volto com você no estúdio.